Aí eu faço outra pergunta pra você agora. Sorte ou destino? No que que você acredita? Em sorte ou em destino? Olha só esse vídeo que tá circulando lá na internet. É lá da China esse vídeo. Dá uma espiada, mas presta atenção. O que aconteceu? Eu não vi. Se o vídeo é da China, tem um chinês no vídeo. Tem um chinês, provavelmente. Olha o que ele passou. Ele tava parado, ó, olha isso. Nossa! Ele tava parado na esquina. De novo, por favor. E olha o acidente que aconteceu bem no cruzamento. Ó, vem. Ele deu um, deu dois. Nossa! Aí, é quase não acreditável. Quase! Pegou ele! Ele tava em cima da calçada, olha. O cara vem em cima dele. Por reflexo, um reflexo surpreendente. Incrível mesmo, olha. Porque naquele momento ele tava olhando pro lado certo, ó. Ainda descolou ali um, não sei se é uma roda ou uma calota, passou raspando nele, né? Ele dá um passo pra trás e o passo certo. E por pouco ele não é atingido por tudo ali, né? Então, o que que aconteceu ali? Foi um piscar de olhos. Olha, nem aquela calota ou alguma coisa que desprendeu ali pegou nele. Podia ter arrebentado a perna dele e tudo, né? Foi registrado por uma câmera de segurança de rua. Aí eu pergunto pra você. É sorte? Vamos. 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 Vamos.